Boa tarde é um novo embaraço no Governo. O Secretário de Estado de Defesa demitiu-se por suspeita de corrupção. Marco Capitão Ferreira foi constituído arguído numa investigação a contratos que terão lesado os contribuintes em milhares de euros. Para além de corrupção, o Secretário de Estado é suspeito de participação económica em negócio quando ainda não era membro do Governo. É o décimo terceiro Governante a demitir-se desde que este Governo entrou em funções. Os inspectores ainda estavam na casa de Marco Capitão Ferreira. Já a proposta de exoneração tinha seguido para o Presidente da República. A nota do Gabinete do Primeiro-Ministro diz ainda que foi o próprio quem pediu a demissão. Marco Capitão Ferreira é suspeito de corrupção e participação económica em negócio quando ainda não era governante. É o mais recente arguído da Operação Tempestade Prefeita. Pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Estão em causa contratos de dedicação com empresas privadas que terão lesado o Estado em muitos milhares de euros. O principal visado é Alberto Coelho, ex-Diretor-Geral dos Recursos da Defesa Nacional e um dos casos em investigação é a derrapagem no custo das obras do antigo Hospital Militar de Belém. Alberto Coelho foi a escolha de João Gomes Cravinho para Presidente da Empordef, a empresa pública de defesa. O ministro teve de ir ao Parlamento explicar porquê é que fez esta nomeação quando já havia indícios de derrapagem nas obras do Hospital Militar. O agora ex-Secretário de Estado da Defesa esteve na mesma audição. Quer enquanto Presidente da IDD, quer enquanto Secretário de Estado, não tome decisões em função daquilo que é publicado na comunicação social. A informação que é publicada tem a sua importância e papel nestes processos, mas não pode ser o fundamento único para conduzir ou afastar pessoas dos seus cargos ou funções. Os inspectores também estão a investigar um contrato de assessoria entre Marco Capitão Ferreira e Alberto Coelho. Em 2019, antes de ir para o Governo, Capitão Ferreira recebeu 61 mil euros por prestação de serviços de assessoria à entidade liderada por Alberto Coelho. O contrato tinha um prazo de 60 dias, mas foi executado em apenas 5. Durante esses dois meses, foi nomeado para Presidente da Empordef. Pode estar em causa a violação do Estatuto do Gestor Público. E é por isso que Capitão Ferreira vai ao Parlamento na próxima semana dar explicações. No último fim de semana, a Ministra da Defesa defendia o ainda Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado deu-me informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria que fez e deu também respostas a perguntas que nos chegaram de deputados. O Jornal Expresso revelou mais um caso. Como gestor público na IDB Portugal Defense, o grupo que detém empresas de defesa, Capitão Ferreira terá contratado um assessor fantasma para fazer este estudo sobre a economia da defesa. Só que o coordenador do documento disse ao jornal que o tal assessor não escreveu uma linha e que nunca o viram na empresa. Foi um dia longo e agitado no Ministério da Defesa. À hora do almoço, o Presidente da República informava que tinha aceitado a demissão do Secretário de Estado da Defesa. Nessa altura, os inspectores já tinham terminado as buscas. O Primeiro-Ministro foi questionado pela RTP e não quis comentar a demissão do Secretário de Estado da Defesa. António Costa está a assistir aos concertos do Noza Live no passeio marítimo de Algés. Não é mesmo só uma visita rápida para dar um abraço ao Borco Vões, para ver a organização e agora tenho que ir para o Conselho-Ministro da Manhã. Teve uma demissão hoje no seu Governo... Sim, mas não, não, sobre isso não vou falar. Está bem? Ok? Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.